Olha o Cacá, prendeu na frente do Galeano, o Cacá tentou no canto! Do São Paulo! O garoto Cacá aparece no jogo, sempre no seu estilo, toque com categoria no cantinho. Tirando do Marcos e encostando o São Paulo no placar. Três para o Palmeiras, dois para o São Paulo no canto, o Marcos segurando. E o gol do Cacá está colocando ainda mais emoção nesse grande jogo, o Ribeiro. Sem dúvida.